No próximo ano, assinalam-se os 500 anos da viagem circunnavegação de Fernão de Magalhães, com memorações a que a Adega de Sabrosa se quer associar, produzindo o vinho oficial da viagem do navegador português. Nós, como temos o nosso tipo de patrono, entre aspas, o Fernão de Magalhães, e como o vinho também foi um dos alimentos mais importantes da viagem, era o vinho e biscoitos, cada marinheiro tinha direito quase a 2 litros de vinho por dia, e por isso o nosso vinho também tinha que estar nas memorações, e como as memorações vão-se realizar por todo o mundo, também queríamos que o nosso vinho estivesse em todo o mundo e todo o mundo pudesse apreciar os vinhos feitos na terra de Magalhães. Sabrosa, no distrito de Vila Real, reivindica ser a terra natal do navegador português, que ao serviço do rei de Espanha, chegou ao extremo sul da América e atravessou o estreito que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico, um estreito que foi batizado com o seu nome. Fernão de Magalhães comandou a primeira viagem à volta do mundo, que durou quase três anos, mas morreu nas Filipinas em 1521. A epopeia acabou por ser concluída pelo navegador espanhol Juan Sebastián Elcano.